Ehe he 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 he... Caros carrões! Amigos, 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 é pra sempre é! Lá 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 lá... Ai! Meu carro tá quebrado! Veidor de carros Preço baixo Epa, vou comprar um carro Ei Domioco, acorda Eu quero comprar um carro Eu quero comprar um carro Tá certo Vou mostrar os melhores carros que tem Olha Esse é o carro Mantufa 10 O carro com preço mais baixo 500 pratos 500 pratos eu só tenho 30 Tem um mais baixo não? Vamos ver Esse é o É o Sede Ele é só 20 pratos Ele come muita gasolina Ah, é chato Hum, já sei, vou pegar o carro dele e transformar em novo Já que ele não quer aqueles Olha, vem cá Esse carro Está por 10 mil pratos Eu posso dar em 200 vezes pelo cartão Cadê a placa? É meu Você está Tô engano Coisas que são minhas Ah, eu vou Tchau Lá, 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 lá